Olá, sobre o programa Ciências Sem Fronteiras e o projeto de desenvolvimento de uma área de lazer ao ar livre em uma escola primária em Leeds, na Inglaterra, a gente vai conversar agora com a coordenadora desse projeto lá na Inglaterra, a Tânia Lima. Bom dia, Tânia. Bom, eu queria que você justamente explicasse um pouco sobre esse projeto, como é que funciona, como é que os alunos brasileiros participaram dele. Bom dia. Os alunos são os alunos dos bolsistas do Ciências Sem Fronteiras, que estão aqui na graduação Sandwich e passando um ano no Reino Unido. E eles, como parte do estágio de verão, foram convidados a desenvolver esse projeto na escola primária na cidade de Leeds. E foi um projeto em conjunto com as necessidades dos alunos que eles foram, entrevistaram e voltaram com o projeto que foi aprovado. Então, eles começaram desde a escutar as crianças com as necessidades que eles queriam para o playground, até a hora que o projeto foi concluído com as estruturas que vocês podem ver que ficaram belíssimas aqui no Reino Unido, em Leeds. E qual que é a importância dessa atuação na prática, desse projeto ser desenvolvido na prática? É importante. Primeiro, para os alunos, claro, eles tiveram a oportunidade de fazer um projeto do começo ao fim, inclusive como alunos de arquitetura, entendendo as necessidades de uma comunidade que é bastante um grande desafio, que são crianças na faixa primária de 5 a 10 anos, e de trabalhar numa cultura diferente com a Universidade de Leeds em inglês e desenvolver um projeto que foi extremamente bem recebido aqui para crianças inglesas e do ponto de vista para o programa e para o Brasil aqui no Reino Unido, vai ficar uma herança e uma marca, um pedacinho do Brasil aqui na cidade de Leeds por muitos e muitos anos. Como vocês podem ver, o playground foi inspirado nas calçadas de Ipanema e tem as cores do Brasil, que vão ficar aqui durante muito tempo. Então, é uma herança bastante importante do programa também. E os alunos vão levar essa experiência de volta para as diversas faculdades, porque eles vêm de várias regiões do Brasil, de volta aí no Brasil também. E pelo seu contato com esses estudantes, o que você pode dizer que eles acharam de participar? Qual que é a impressão que eles tiveram? Eles acharam uma oportunidade excelente. Primeiro, essa interação com o público que é bastante, digamos, desafiador, que são crianças pequenas, então elas foram muito claras sobre o que elas queriam no parquinho, no espaço onde elas iam brincar e vão brincar durante muitos anos. Então, esse contato não é um cliente de uma empresa ou de alguém, um executivo. Eles estavam lá num grupo de crianças falando inglês, conversando com elas e adaptaram o que elas queriam exatamente. Elas estão extremamente felizes, depois essas crianças foram entrevistadas e o feedback que a gente recebeu é que elas estão extremamente contentes com o projeto que foi realizado pelos alunos brasileiros. E se sentem até agora, que está no inverno aqui no Reino Unido, que eles estão a um pedaço tropical onde eles podem brincar o ano todo. E, bom, eu queria que você falasse também sobre essa experiência do programa Ciências Sem Fronteiras, essa experiência que os alunos tiveram. Qual que é a importância? É uma experiência importante tanto do ponto de vista profissional, naturalmente, mas também é uma experiência pessoal muito importante, né? Claro. A experiência dos alunos, exatamente como você disse, é em dois níveis. É o aprendizado do ponto de vista, é uma experiência acadêmica, eles voltam com conhecimentos diferentes e, principalmente aqui no Reino Unido, eu acho que é uma maneira diferente de aprender, porque as universidades aqui são muito famosas pela didática, porque elas ensinam os alunos a aprender. Então, você aprende a aprender, o que significa que você pode aprender qualquer coisa no futuro. E é uma herança que fica para a vida toda. Do ponto de vista pessoal, é essa interação com culturas de muitos países do mundo inteiro. O Reino Unido recebe mais de 400 mil alunos todo ano de mais de 130 países. Então, não somente interagir com os britânicos, mas também com as nacionalidades de quase todo o mundo. E é um enriquecimento cultural que, com certeza, também vai transformar esses alunos em cidadãos do mundo. E a gente sabe que ter essa visão global é importante para a ciência e também para a integração no setor privado, empregos, etc., nas companhias, nas empresas brasileiras e no país como um todo. E esses estudantes deixam também um pouquinho do Brasil aí, fazem esse intercâmbio, deixam um pouquinho do Brasil aí na Inglaterra, não é isso? Exatamente. E não só esse caso do playground, é muito bonito porque está lá. É um pedaço de Ipanema com as cores verde e amarelas que estão lá. Eu mesma quero ir para Leeds muito rápido para ver também, ainda não vi, quero ver, vi só por fotos. Sei que a cidade inteira está falando no playground, saiu nos jornais da cidade também. E a universidade recebeu uma menção especial de desenvolvimento urbano por causa desse projeto, que são todas boas notícias para nós. E eu acho que esse é um projeto, mas existem vários outros. Nós estamos com mais de 7 mil alunos que foram recebidos desde o início do programa de graduação sanduíche e a grande maioria deles deixou um pedacinho do Brasil aqui. Talvez não fisicamente com as cores que lembram de Ipanema, mas com certeza com a excelente impressão que eles deixaram sobre a qualidade desses alunos, do ensino que é feito no Brasil e também de eles aprenderem um pouco mais do Brasil, que não é apenas a maravilhosa música que a gente tem, que é o carnaval, a nossa alegria, mas também em respeitar o Brasil do ponto de vista acadêmico e tecnológico. Isso já está acontecendo e as universidades aqui estão com muita vontade, por causa dos alunos, de conhecer as universidades que estão formando esses alunos. E a gente então está vendo colaborações que vão continuar por mais de 10, 20 anos, continuar como uma herança permanente do programa. E falando especificamente da área de arquitetura, quer dizer, o Brasil tem uma tradição nessa área também, né? Queria que você falasse e fizesse um comentário nesse sentido, assim, nessa área de arquitetura, há alguma característica especial, enfim, o que você pode falar com relação a essa área especificamente? Eu acho que os brasileiros que estão aqui estão em vários cursos, engenharia, áreas de ciências médicas e biológicas, e também nas áreas das indústrias criativas e arquitetura. E eu acho que o que os brasileiros estão se destacando é a imensa criatividade. É uma flexibilidade de pensar e trazer um modo diferente de encarar, de resolver os problemas e de construir estruturas e projetos que são considerados extremamente criativos, diferentes e modernos aqui no Reino Unido. Tânia, muito obrigado pela entrevista e pelas informações, viu? Parabéns aí pelo projeto também. E eu fico muito feliz, muito obrigada pela oportunidade, e eu tenho certeza de todos os comentários que temos recebidos aqui da mídia e das universidades, que esse é o programa mais ambicioso de mobilidade estudantil, que já foi feito por qualquer país no mundo todo. E estamos honrados de ser parte dessa iniciativa do governo brasileiro, que é absolutamente excepcional e inovativa, e vai fazer uma grande diferença para o Brasil. Muito obrigado. Bom, a gente conversou com a Tânia Lima, que coordena o programa Ciências Sem Fronteiras em Leeds, na Inglaterra. Obrigado.